Bom, voltamos agora então, pessoal, para como eu falei para vocês, a gente vai começar com o panorama macroeconômico com o nosso economista-chefe, Zé. Tudo bem? Obrigado por estar aqui. Você veio do Rio para fazer esse evento, então é uma honra te ter aqui, e óbvio, para você comentar um pouquinho sobre o que vai ser esse novo Brasil, porque mudou o governo, começou o ano novo, enfim, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado a vocês, vai ser um prazer enorme estar aqui com todos, para falar um pouco sobre o que a gente está esperando para a economia brasileira em 2023. Como o Bruno disse, ano novo, país novo, quer dizer, novo governo, as políticas estão mudando, e vamos tentar entender um pouco o que esperar aí neste processo. Na verdade, a economia brasileira já vinha passando por um processo de transição desde o final do ano passado, quer dizer, a gente estava começando a ter queda nas vendas do varejo, o setor de serviços que está vindo numa trajetória de crescimento super forte em 2021 e 2022, estagnou no final do ano passado. O IBCBR, que é o índice de atividade do Banco Central, caiu, teve comportamento negativo nos últimos três meses, ou seja, a economia estava dando uma estabilizada por uma razão simples, porque, na verdade, a gente tinha uma política monetária extremamente contra-acionista, com uma taxa de juros muito alta, e que, durante algum tempo, essa política monetária contra-acionista, ela foi contrabalançada por uma política fiscal agressiva, que foi lá o aumento da transferência de renda no Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, uma redução dos impostos sobre gasolina, sobre energia elétrica e sobre telecomunicações, que aumentou a renda real das pessoas, porque ficou mais barato comprar esses três produtos, que são produtos essenciais na ciência de consumo de todas as famílias, e sobrou mais dinheiro para comprar outras coisas. Então, você tinha aí um embate entre a política fiscal e a política monetária, mas, quer dizer, como se tinha uma inflação muito alta, a política monetária, eventualmente, acabou, estava começando a fazer efeito com uma desaceleração da economia importante. Ao mesmo tempo, quer dizer, temos aí uma preocupação com a taxa de inflação. A taxa de inflação do ano passado, de 2022, em 2022 fechou o ano com uma taxa de inflação de 5,79%, está acima do teto do intervalo de metas do Banco Central, está certo? O presidente do Banco Central teve que escrever uma carta para o ministro da Fazenda justificando essa inflação acima do teto da meta, não quer dizer? Mas o mais importante, quer dizer, que essa taxa de inflação é uma taxa de inflação que, por um lado, ela significou alguma desaceleração em relação ao que vinha tendo a taxa de inflação no primeiro semestre de 2022, quer dizer, chegou a ter uma taxa de inflação de dois dígitos no primeiro semestre de 2022, teve alguma desaceleração, mas um ponto importante aqui é que uma grande parte dessa desaceleração, de dois dígitos para 5,8% no ano, uma grande parte dessa desaceleração da taxa de inflação foi o resultado, primeiro, de uma redução do preço do petróleo no mercado internacional, segundo, da redução de impostos sobre gasolina, sobre telecomunicações e sobre energia elétrica. Esses dois fenômenos, esses quatro fenômenos, se você quiser chamar assim, esses dois fenômenos geraram uma redução na taxa de inflação de quase 5 pontos de porcentagem. Ou seja, da queda da taxa de inflação de quase 10% lá no começo do semestre para esses 5,8%, mais de 4 pontos de porcentagem se deve a esses fatores que não têm nada a ver com a política monetária, não têm nada a ver com a política econômica, não têm nada a ver com a desaceleração da economia. Isso significa o seguinte, que isso aconteceu once and for all, aconteceu lá no começo do segundo semestre do ano passado, você teve deflação em julho, junho e agosto, está certo? E deflação no índice geral, no índice de preço, no IPCA. E isso é que gerou essa diminuição da taxa de inflação. Agora a gente tem uma situação que é um pouco o oposto dessa, nós tivemos a eleição, o presidente Lula ganhou a eleição, imediatamente a equipe de transição produziu um documento com uma proposta de emenda constitucional aumentando os gastos públicos, aumentando o teto do gasto público em 200 bilhões de reais aproximadamente, isso significa um aumento de gastos da hora de 2% do PIB. Ou seja, essa desaceleração que estava começando a aparecer no índice de preço, devido à política monetária bastante contra acionista, está voltando a ser contrabalançada por uma política fiscal mais expansionista. Você tem esses 200 bilhões, mas existem outros sintomas de política fiscal expansionista. Por exemplo, nós tivemos, temos essa discussão sobre o salário mínimo. É um aumento do salário mínimo, cada um real de aumento no salário mínimo, significa um aumento de despesas governamentais da ordem de 280 milhões de reais. Porque você tem um grande número de aposentadorias que estão ligadas ao salário mínimo, você tem o seguro-desemprego que está ligado ao salário mínimo, você tem uma série de outras políticas sociais que estão ligadas ao salário mínimo. Quando o salário mínimo aumenta, essas transferências aumentam, aumenta o gasto governamental, aumenta a renda dessas pessoas, essas pessoas consomem mais, aumenta a demanda, e isso gera uma pressão inflacionária. Então, de uma certa forma, a gente está voltando daquele ambiente em que a política monetária e a política fiscal estão trabalhando em direções opostas. E isso é um problema, porque isso pode exigir que o Banco Central aumente ainda mais a taxa de juros para poder conseguir chegar na meta para a inflação, que é o que está definido aí. O problema é que os analistas, os investidores percebem esse tipo de problema. O que está acontecendo é que as expectativas para a inflação de 2023 já estão acima do teto do intervalo de metas novamente. e crescendo. De 2024 já está acima da meta e 2025 também já está acima da meta. E essas expectativas estão crescendo desde o final das eleições. Então, você tem aí um ambiente bastante desafiador para a política econômica. De um lado, você tem uma política fiscal que é relativamente expansionista, e os sinais são de que são mais, está ficando cada vez mais expansionista. Um outro, além do salário mínimo, um outro exemplo é que você teve uma diminuição de piscofins de impostos federais sobre combustíveis lá em agosto, naquela leva de uma política fiscal mais expansionista, mas estava na legislação que os impostos voltariam no dia 1º de janeiro. E o governo que foi eleito, uma vez que ele tomou posse, adiou essa volta dos impostos para depois de março. Isso significa que a renda das pessoas ficou mais baixa do que teria ficado se tivesse aumentado o imposto sobre a gasolina. Então, nós temos aí uma situação bastante delicada, quer dizer, que acho que é uma coisa que vai ter que ser resolvida ao longo de 2023. E a pergunta é, em algum momento, quer dizer, dado que o Banco Central tem uma meta para cumprir, em algum momento você vai ter que ter uma política monetária que mais do que contrabalança a política fiscal, de tal forma que você tem uma desaceleração, mantenha essa trajetória de desaceleração da economia, que é o que vai gerar menos pressão inflacionária no futuro. Então, nós temos aí esse, é um cenário importante que eu acho que vai dominar a discussão na economia brasileira nos próximos meses. Do ponto de vista do longo prazo, quer dizer, eu acho que tem outros problemas muito importantes. A primeira coisa importante, quer dizer, é esse aumento do salário mínimo. Uma das coisas importantes que aconteceu aí nos últimos anos foi exatamente a queda na taxa de desemprego. A taxa de desemprego chegou a ser de quase 15% da força de trabalho, 14,9%, e vai fechar o ano de 2022, deve ter fechado o ano de 2022, nós não temos o dado ainda, mas o dado de novembro mostrou uma taxa de desemprego de 8,3% da força de trabalho. Isso significa que deve fechar o ano em torno de 8% da força de trabalho. É uma queda extremamente importante, quer dizer, de 15% para 8% da força de trabalho. Isso significa o seguinte, quer dizer, com o aumento do salário mínimo, uma das razões, na minha avaliação, porque tivemos essa queda substancial da taxa de desemprego, foi não só porque a economia cresceu, mas também porque tivemos uma reforma trabalhista extremamente importante e não tivemos aumentos no salário mínimo real. Aumentos no salário mínimo real, ele gera três fatores, obviamente. O primeiro fator é o aumento daqueles salários que são indexados ao salário mínimo. Principalmente, na verdade, uma grande parte dessas remunerações são políticas sociais. Aposentadorias, pensões, seguro-desemprego, abono salarial, são gastos de políticas sociais e por isso que aumento do salário mínimo gera um aumento tão grande nas despesas governamentais. No mercado de trabalho, o aumento do salário mínimo, ele acaba se refletindo no aumento, como ele encarece a formalização dos trabalhadores, ele acaba se refletindo no aumento da informalidade, de contratação de trabalhadores sem carteira assinada, e um pouco em aumento do desemprego. Então, quer dizer, você tem aí uma situação, como se está aumentando o salário mínimo, quer dizer, existe uma política, parece que vai voltar, uma política de aumento do salário mínimo real, você pode voltar a ter um aumento na informalidade, coisa que estava sendo reduzida aí nos últimos anos. Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Mas isso é uma coisa de mais longo prazo, não é de agora. Quer dizer, agora, eu acho que o grande ponto aqui, quer dizer, o que a gente tem que prestar atenção é qual vai ser a evolução da taxa de inflação, qual vai ser a evolução da taxa de juros. No nosso cenário, antes das eleições, principalmente antes dessa retomada da política fiscal, desse aumento dos gastos do governo, nosso cenário era um cenário de queda de taxa de juros ao longo de 2023, está certo? Começando a redução da taxa de juros em torno de junho, julho de 2023, e fechando o ano com uma taxa de juros próxima a 10% ao ano, está certo? Estamos hoje com uma taxa de juros de 13,75. Então, seria uma tendência exatamente porque a política monetária, na medida em que computava com taxa de juros muito alta, está com taxa de juros muito alta, ela vai afetar o desempenho da economia, a economia vai desacelerar, como estava vindo desacelerando no último trimestre, e isso ia fazer com que a taxa de inflação cedesse lentamente até atingir lá o nível que seria possível reduzir a taxa de juros. Com essa volta da política fiscal mais expansionista, está certo? Existem dúvidas. Quer dizer, todos os analistas estão... Quer dizer, os analistas que estavam unanimemente prevendo queda na taxa de juros em 2023, hoje já tem uma divisão importante. Uma parte dos analistas adiaram o início da queda, todos estavam com queda ou no segundo trimestre ou no terceiro trimestre de 2023. Agora, uma parte desses analistas adiou o início da queda para o quarto ou terceiro trimestre de 2023, e já tem uma outra parte que está falando em aumento da taxa de juros. O nosso cenário é um cenário de que, a persistir essa política fiscal expansionista do começo do governo Lula, nosso cenário é um cenário de que o Banco Central vai, muito provavelmente, ter que aumentar a taxa de juros no terceiro, no quarto trimestre de 2023 e fechar o ano com uma taxa de juros de 14,5%. Então, esse é o nosso cenário nesse momento. Eu acho que o cenário internacional hoje está ajudando o Brasil. Por quê? Porque o cenário internacional, nossa avaliação era que a taxa de inflação nos Estados Unidos ia demorar um pouco mais para desacelerar. A desaceleração da taxa de inflação americana veio mais rápido do que nós estávamos esperando. Isso significa que, muito provavelmente, o Banco Central americano vai poder parar de aumentar juros antes do que nós estávamos esperando. Nossa expectativa era de uma taxa de juros no final da política monetária nos Estados Unidos em torno de 6% ao ano, mas, muito provavelmente, é possível que eles parem um pouco antes de 6%, 5,25%, 5,5%, algo desse nível, simplesmente porque o índice de preço nos Estados Unidos desacelerou de forma substancial nos últimos meses, ao contrário do que nós estávamos esperando. A gente esperava que ela ia começar a desacelerar agora, no começo de 2023, e antecipou um pouco. Isso fez com que o dólar se desvalorizasse frente tanto às moedas dos países desenvolvidos, quanto às moedas dos países emergentes, inclusive em relação ao real. E uma desvalorização do dólar no mercado internacional significa uma desvalorização do dólar em relação ao real, ou seja, uma valorização do real que gera menos pressão inflacionária aqui dentro do Brasil, e isso ajuda nas expectativas para a inflação. As pessoas olham o valor do dólar para definir o que eles estão esperando da inflação no futuro. Então, dentro desse cenário, quer dizer, o cenário internacional tem ajudado a economia brasileira. Vai continuar ajudando? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos para algo entre 5% e 5,25% ao ano. Vai parar nesse nível e ficar nesse nível até o final de 2023, o que facilita a política monetária brasileira. Então, esse é o cenário que a gente tem, que nós temos na cabeça aqui na Genial. É um cenário desafiador, mas é um cenário que significa também uma desaceleração da economia. Nossa avaliação é que a economia deve crescer 0,7% em 2023, está certo? Contra um crescimento de 3% em 2022. E o mais temos, quer dizer, a nossa avaliação é que a taxa de inflação vai ainda aumentar em relação ao final do ano. Não em relação à média, na verdade, quer dizer, em relação à taxa de inflação em 2023, nossa avaliação é que deve ser 7%, enquanto que foi 5,79% em 2022. Mas nós não vamos ter mais a redução do preço de gasolina, a redução de impostos e etc. Ou seja, aí já é o resultado, sim, da política monetária mais dura que o Banco Central vai estar seguindo. Nós vamos ter uma discussão importante dentro desse contexto, que duas discussões. A primeira coisa importante vai ser a mudança do diretor de política monetária do Banco Central, que deve acontecer em fevereiro, quer dizer, o mandato dele se encerra em fevereiro, ele já disse que não quer continuar no mandato. Então, o processo é, em geral, o presidente do Banco Central sugere ao presidente da República um nome para ser diretor do Banco Central, o presidente da República manda para o Senado o nome que ele escolher, e o Senado faz lá uma audiência lá para aprovar ou não aprovar o nome do novo diretor. O Banco Central agora é autônomo, tem mandatos, o mandato é de 4 anos, então o novo diretor que entrar vai ficar, deve ficar 4 anos no mandato. E o outro ponto importante, a pergunta que a gente tem que se fazer, como é a primeira vez que isso acontece, a torneia do Banco Central foi aprovada há menos de 2 anos, então é a primeira vez que você tem mudança de governo e não tem mudança no presidente do Banco Central e está tendo uma mudança de diretor nessa nova regra, a pergunta que as pessoas estão se fazendo é como é que isso vai ser feito? Quer dizer, o presidente do Banco Central vai fazer a sugestão ao presidente da República, o presidente da República vai aceitar essa sugestão e enviar para o Senado, está certo? O Senado vai fazer a sabatina e aprovar? Ou vai ter um outro esquema diferente? O Banco do Presidente, o Banco do Presidente da República vai ter o seu próprio nome, que ele escolhe para a diretoria do Banco Central? Em suma, isso a gente vai ter que ver ao longo do caminho. A outra coisa que preocupa, dado que você tem uma política fiscal expansionista, e dado que a taxa de inflação provavelmente vai cair de uma forma bem mais lenta do que se esperava e as expectativas para a inflação devem continuar a aumentar ao longo dos meses, é que a definição da meta para a inflação ocorre em meados do ano, numa reunião do Conselho Monetário Nacional. E, quer dizer, a pergunta é, tem gente achando que se começar a ficar muito difícil controlar as expectativas para a inflação, que o Conselho Monetário Nacional pode aumentar a meta para a inflação, o que seria bastante ruim, porque a literatura mostra o seguinte, toda vez que um regime de metas para a inflação, como é o regime que nós usamos aqui no Brasil, toda vez que você aumenta a meta para a inflação, as expectativas de inflação também aumentam, porque os investidores sabem que se aumentou a meta, é porque a inflação vai ser mais alta. Então, os investidores colocam nas suas próprias expectativas aquele aumento de meta. Então, esse é o cenário que a gente tem aí para 2023, é um cenário que é desafiador, mas tão desafiador quanto em 2022 e que funcionou super bem.